Olá, bem-vindos ao programa Artesanando. Conforme a gente te prometeu, outra ideia com essa toalha criativa, só que com uma outra pegada diferente. Vocês viram do outro vídeo que foi feito uma aplicação de tecido com passamanaria e agora a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente, mas que também dá para usar a mesma toalha, na mesma cor. Antes de mais nada, quero pedir para você curtir o canal, divulgar o canal, inscrever-se no canal, compartilhar os vídeos aqui. Ajuda a gente aí, tá? E se por um acaso aparecer algum videozinho no meio, não passa por ele. Deixa ele acontecer, assiste o videozinho, tá? É muito bom para quem está fazendo os vídeos aqui, é o que mantém esses vídeos no YouTube, certo? O que eu fiz aqui? A mesma toalha criativa da Adela, peguei aqui um tom um pouco mais escuro. Então, na verdade, assim, eu peguei com esses arabescos aqui, que também é da Adela, esse tecido de algodão, que tem um fundo bege também próximo desse, mas os arabescos estão em um tom meio café com leite aqui. Vou fazer o seguinte, eu já recortei aqui duas tiras, tem que ser um pouquinho de sobra aqui para poder fazer isso bem feito, tá? Está vendo essa parte aqui do corpo aqui desse atualhado? Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar esse tecido aqui, porque eu quero que ele fique fofinho, para fazer uma aplicação sobre esse atualhado aqui, mas que fique dentro desse detalhe da toalha. Com um ponto caseado bem pequenininho, e num tom de linha, assim, ó, bem próximo também da toalha. Isso aqui é uma linha Perlé da Coutos Corrente, que tem um tom bem próximo aqui, que vai ficar bem bacana. A ideia é fazer um trabalho bem, assim, discreto, tá? O pontinho caseado, ele tem que praticamente sumir aqui. Então, eu vou passar a linha aqui por esse lado de cá do tecido, para começar, e vou fazer o bordado com o ponto caseado virado para dentro aqui, para dentro do tecido. E vou fazendo esse ponto pequeno. Tenta fazer apenas com um fio de linha, não deixá-lo duplo, e com uma pegadinha bem delicada, para fazer um ponto mais chiquezinho, assim, mais delicado, tá? Para ele ficar desta maneira aqui, ó. Na parte de cima, vou repetir a mesma coisa, como se houvesse esse mesmo detalhe aqui, tá? Esse detalhe aqui, para ficar igual em cima e embaixo, eu vou usar uma passamanaria da São José, para poder fechar isso aqui no mesmo tom também, para deixar tudo meio tom-sur-tom. E nesse barrado aqui no meio, para ficar uma pegada diferente da aplicação de tecido, eu peguei aqui um estêncil, que tem um arabesco parecido com o desenho que tem aqui no tecido. E aí, eu vou fazer com o pituar, vou começar fazendo com um tom de bege, meio rosa aqui, tomando bastante cuidado, para não sujar. Aliás, só por um detalhe, um cuidado aqui, eu vou pegar uma fita crepe, e proteger esse detalhe, que eu não quero correr o risco de sujar. proteger aqui com a fita crepe, apenas para evitar de sujar esse detalhe, que é uma delicadeza que tem aqui, para não ficar sujo. Então, eu vou usar agora o estêncil. Vou pegar esse tom meio café com leite também, e fazer sobre ele, agora mais suave. Então, eu fiquei com o fundo, meio parecido com o fundo do tecido, e com a pintura meio parecida, com o detalhe aqui do estêncil. Como eu misturei esses dois tons de tinta, então, ele deu uma profundidade legal. Agora, eu vou continuar fazendo para o lado de cá. Eu não sei se você percebeu, mas eu coloquei o estêncil aqui, e fui fazendo esse desenho aqui, porque, na verdade, esse desenho encaixa com esse aqui direitinho. Os estêncils provavelmente são assim. Uma parte dele encaixa com a outra, para você poder fazer um desenho completo aqui. Às vezes, falta um pedacinho. Aí, você vem aqui, tchuk-tchuk, e ajeita. Certo? Você pega uma passamanaria da São José, que tem aqui dois tons diferentes. Eu acho que esse vai ficar mais bonito. Você tem uma toalha que já é muito bonita, sem nada. Aí, você faz algumas coisas simples, que olha como transforma a toalha, muda completamente. E aí, você pode, por exemplo, aqui, se você colocar um outro tecido com um outro detalhe, repetir aqui em pintura, esse mesmo detalhe que você colocou aqui. Fica super bacana. E aí, finaliza isso com a passamanaria, no mesmo tom da toalha, aí ganha uma outra história. Você pode fazer um conjunto como esse, por exemplo, aqui. E aí, colocar a toalha de banho, a toalha de lavabo, aí faz uma cestinha, coloca uns sabonetinhos também no mesmo tom. Fica demais. Facinho de fazer, rápido de fazer, não é demorado, e agrega um valor enorme ao teu produto aí. Então, inscreva-se aqui no canal, curta os vídeos, compartilhe, que é sempre muito importante fazer isso. Tá bom? Muito obrigado, Adelar, a Elástico São José. Acompanhe nas redes sociais todas as novidades dos dois, que são super legais, podem ajudar você aí a mudar o teu rumo de vida aí com o seu trabalho ocasional. Tá bom? Muito obrigado, turma. Muito obrigado, turma. Muito obrigado, turma. Ei! Tchau. 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 Tchau.